Houve ocorrência com o carteiro, o carteiro foi atacado, graças a Deus não chegou a ser mordido, foi um ataque só. Então o carteiro chega e comunica à nossa supervisão e a supervisão traz até a gerência porque a gente toma as medidas necessárias. Correios não faz ameaça, Correios faz comunicação. Quando há risco à integridade do carteiro na rua, seja com animais ou mesmo com violência, alguma coisa assim, o Correios comunica que suspende a entrega de correspondência naquele perímetro e daí até que se resolva o caso. Agora a minha loja está sem a casinha, está sem os pratinhos, mas eu tive que tirar não por mim, por mim não, tudo bem. Não querem entregar minhas correspondências, não entregue. Começou a prejudicar outras pessoas, aí eu fui realmente obrigada a parar. Eu acho que não tem muito cabimento o que eles estavam fazendo de tirar, porque o cachorro não atrapalha nada. Todo mundo circula, todo mundo faz, eles são super dóceis, nunca avançaram em ninguém. Se fosse um cachorro agressivo, que ficasse atrás das pessoas, que mordesse, que tivesse alguma doença, não. Mas são cachorros bem cuidados, eles já se enturmaram tudo aqui, então acho que não faz muito sentido eles terem tirado tudo isso. Além de que tem vários problemas de cachorro na cidade inteira e é que eles estavam ajudando os animais, não fazendo uma coisa que era ruim, eles estavam fazendo uma coisa para o bem deles. Absurdo, né? Porque os animais estão aqui sem fazer mal alguma. Muito ao contrário, somos nós que fazemos. Quando não cuidamos, quando maltratamos, quando alguém se propõe a acolher, a ajudar, as pessoas se manifestam contra. Totalmente absurdo. E lembrando que isso é previsto no Código Penal, é crime. Maltrar os animais é crime. Mas sobre a senhora que está cuidando, sendo ameaçada, também é previsto o Código Penal, também é crime. Que mal ele está fazendo? Ele está ajudando. Uma coisa que as pessoas deveriam fazer, ela está fazendo. Eu acho uma covardia, as pessoas têm que ser mais humanas. Do jeito que a gente gosta de comer bem, viver bem, e os bichinhos também gostam. Quem tem direito é igual ao ser humano. Eu espero que eu possa fazer novamente o que eu fazia com tanto amor. Feriado, domingos, eu venho até a loja somente para colocar comida e água para eles. Porque eles têm fome, né? Eles têm sede, assim como a gente. O mínimo que eu posso fazer. E eu não vou parar. Eu vou continuar assim. Porque é amor. E amor a gente não... E eles me escolheram. Eu não posso deixar.